E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês Dessa vez aí, falar sobre uma moedinha do Chipre Já tem até moeda do Chipre no canal, uma moeda bonita Vamos pesquisar até pra vocês verem Chipre Isso mesmo, moedinha do Chipre ali é com chifre, ó Do bichinho que tem chifre Brincadeira, já tem uma moeda do Chipre E hoje eu vou falar sobre outra moeda do Chipre ali Bonitinha também Já vamos pro Chipre, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o Chipre Antes disso pessoal, não é chiquitito, é Chipre Se puder deixar um likezinho no canal, agradeço muito Se quiser compartilhar os vídeos Lembrando que todos os vídeos do canal tem intenção de trazer informações verdadeiras Trazer de quanto realmente vale as moedinhas, tá pessoal? Final do dia, a gente traz vídeos sobre moedas nacionais Horagem meio-dia sobre moedas estrangeiras Isso mesmo, muito conteúdo bom A gente sempre procura trazer informações verdadeiras Como eu já comentei, tá? Quando é moedas nacionais, a gente pega catálogos e tudo E pra trazer mais um preço médio pra vocês Quando é moeda estrangeira, a gente traz um preço médio de mercado Já estamos inseridos nesse meio há um bom tempo Então a gente consegue ter uma informação mais precisa de mercado pra vocês E vamos que vamos Então vamos abrir aqui a parte do Chipre E vamos falar um pouquinho sobre o Chipre, então País no Médio Oriente República A República do Chipre ocupa parte do sul da ilha de Chipre Na região leste mediterrâneo Vamos dar uma legenda nas imagens aqui Então a ilha, assim como a capital Nicose, é dividida com a Turquia, pessoal Então fica lá pro lado dos turcos Mais ou menos isso, ao norte Conhecido suas praias e país também interior de relevo acidentado Como regiões vinícolas Então já vi algo de bom Tem vinho Ah, então está o Chipre olhando as imagens bastante praia Vamos hoje, não vamos demorar muito com o vídeo não, tá galera? Vamos lá com o nosso Com o nosso dronezinho lá no nosso Maps lá Ver se a gente consegue alguma coisa de interessante no Olha só, gente, eu adoro olhar a parte geográfica dos lugares que a gente faz os vídeos Olha onde fica o Chip, gente Só há nada pra chegar no Chipre Brincadeiras à parte Deixa eu dar uma olhada na população Gente, eu gosto de... Desse tipo de conteúdo Ô louco, gente, ó Tem gente nesse lugarzinho ali, hein 1.189 milhão É o que está escrito ali Vamos voltar um pouquinho Então, olha aí Bastante gente aqui Gente, como é que essa ilha não afunda? Tá, brincadeira, gente Peraí Vamos falar sério agora Vamos jogar nosso bonequinho ali Ver se tem uma coisa mapeada ali pelo Maps Pra gente dar uma olhada Não muita coisa, né? Tem mais aqui na... Na costa Ó, que nem eu falei, gente Quando você leva o bonequinho Caraca, que não tem nada Olha só, gente Como é limitado aqui Ó Na Síria Que sinistro, gente Olha só, nada de... Vamos dar uma olhada pra cá Aqui já A Turquia aqui já tem âncora Aqui tem bastante coisa Tudo mapeado Mas, ó Olha aqui, ó Você vem mais pra cá É bem mais mapeado Opa, vamos para onde? Já ali Vamos largar na água aqui Vamos voltar Ih, agora fugir do mapa Finlândia Finlândia também acho legal Gente, vou trazer Vou catar uma moeda Finlândia pra trazer Gershny Gershny A gente trouxe já vídeo também Ó, deixa eu voltar Só no Chipre aqui Que eu já me perdi do Chipre, gente Vocês estão enxergando o Chipre, hein? Eu perdi Istambul Turquia Tá aqui Vamos mergulhar Que eu acho que é aqui Aqui, ó Cheio Meu mouse Tu gira ele pra um lado E vai pro outro Agora sim Vamos lá, senhor boneco Pouca coisa Vamos largar aqui Inicose aqui E vamos ver se a gente consegue Ver uma visão Um pouco mais diferente Caramba, paramos em cima Num carro aqui É o carro do Maps mesmo Que mapeou as coisas, ó Vamos dar uma olhadinha aqui Não é aquele lugar lindo, exuberante Vamos ver se a gente consegue sair na praia Não por aqui Não caminhando com esse bonequinho Mas vamos largar A gente largou bem no meio Aqui, né? Me quase ali Tá pra ver que não tem Não tem água ao redor Vamos ver se a gente larga Uma coisa aqui na lateral Aqui perto da praia Então pra gente olhar Como é a água aqui Como é a praia Agora sim Olha aí Olha aí Tem um barco Ah Chocou nas pedras, né? Pelo jeito Está Vamos ver se a gente consegue chegar lá Estamos indo pra mais longe ainda Vamos ver se o bonequinho chega lá Opa Vamos ter que voltar lá Ver se a gente consegue chegar lá Perdi o barco Já foi cair nessas pedras aqui Tá lindo Não 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 Ah Só está até aqui Nem ali em cima Aqui vai É, gente Só conseguimos ter essa visão aqui Não conseguimos chegar Mais próximo Mas Parece isso, né? Nós não conseguimos chegar Mas tem zoom Olha aí, ó Não é a qualidade mais perfeita do mundo Mas Dá pra ver, ó É isso aí, gente Tá Naufragado ali mesmo Agora não sei onde volta o zoom Beleza, galera? Vamos voltar, então Agora sim Já deu uma olhadinha no chip E vamos Voltar Pra parte das Da Moeda Olha o que tinha mapeado Aqui também do outro lado Aqui Talvez aqui em Lima Sol Tem uma coisa interessante Pra gente dar uma olhadinha Rapidão também Vamos ver Era pra nós ter caído Na praia Ah, está aqui, ó Olha só que legal, gente Lindo, ó Tem um muro aqui Aqui tem uma ciclovia Parece E E a gente Ficou ruim essa qualidade aqui, né? Mas ali, ó Tem bastante água, ó Bastante água Claro, né? Tem um mar Como não vai ter água Eu quis dizer Bastante gente Tudo ali na Na calçadinha ali, ó Lugar bonito, né? Então Tem seus lugares Bonitos ali Alguns prédios Interessantes Olha lá, bichinho Olha aí, ó Beleza, belezura Então Vamos Voltar Vamos Voltar Aqui E vamos Abrir Chipre Não, vamos Abrir o coin, né? Daí a gente consegue Ver o chipre O coin Vamos Abrir Chipre E vamos Lá Pro ano De 1990 Olha aqui, ó Que eu falei Do bichinho ali, ó Dos chifrinhos A gente fez vídeo Acho que foi de Um cento Um euro cento Aqui Então Hoje a gente vai falar Dessa Aqui, ó Ano 1994 A pecinha bonitinha Gente Vou mostrar mais imagens Dela pra vocês Chip dois cêntimos Vamos jogar no Google Vou mostrar uma imagem melhor pra vocês Agora sim Estamos na parte de moedas Ô, Tchê Que que é isso aí? Não Eu queria dois Vamos mudar o número aqui Ano 1994 Pode ser Vamos ver se Aparece o que eu quero Agora sim Então Aqui está Gente, ó Olha de cinco Que bonita que é A gente podia trazer um vídeo dela também, né Aqui tem uma imagem melhor, ó Parecida um pouquinho Com alguma peça de Israel Israel tem umas peças Meio parecidas com essa daqui Vou jogar lá no Ah, é Aqui traz a imagem feia daí Deve ser por causa do ano Vamos Pegar o ano 1994 Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa Vai que a imagem de 94 Está bonita 1994 10 milhões de peças cunhadas A imagem está mais feia Que a anterior ainda Mas vamos que vamos Então, gente Essa moedinha aqui Ela pesa 2.58 19 de diâmetro A nossa de um centavo Tem Acho que a nossa de um centavo Primeira família Deve ter isso Não, é menor Acho que é 19 Essa aqui tem 17 A nossa de cinco centavos Tem 20 22 Não decorei isso ainda até hoje 22 E essa daqui tem 19 Então, fica próximo 2 milímetros de diferença Espessura 1.25 É de uma moedinha diferente É uma moedinha Digamos, de certa forma Exótica Por causa desses bichinhos aqui Sei lá o que é Parece Uns Veadinhos Alguma coisa assim Vamos ver se a gente consegue salvar ela E vamos dar uma olhada nela Olha aí, ó Girando ela assim Assim, claro Ela não é assim, tá? Eu que girei Mas aí vendo o bichinho Numa posição Pelo menos Isso aqui parece que agora ficou Meio de em pé Ele Parece, sei lá Que é bem diferente Essa moeda, gente Bem diferente mesmo O que tem aqui Mas é Parece uma renda Um veadinho Alguma coisa assim Preço, né? Pra quem quer saber o preço A moedinha é baratinha, gente, tá? Fica em torno de 5 e 10 reais Consegue tranquilamente Então ali deixamos um preço médio Por volta de 7 reais Beleza, galera? Então por hoje é só Um grande abraço E até a próxima